Olá alunos, voltamos para mais um recurso do nosso LibreOffice Writer 4.4, ainda falando sobre o nosso menu Exibir. Agora eu quero discutir um pouquinho sobre o que chamamos de Zoom. O Zoom é um recurso que permite aproximar ou afastar a visualização do documento em percentual. Quando você utiliza o Zoom, você pode aumentar o percentual de visualização e ficar mais próximo do documento, ou diminuir o percentual de visualização, que ele fica mais distante. E esse recurso nós podemos encontrar através do menu Exibir. Quando você clica no menu Exibir, lá embaixo nós temos uma opção chamada Zoom, que eu quero te mostrar agora. Então cliquei no menu Exibir e aqui vocês observam a opção chamada Zoom. Como eu disse, o Zoom permite aproximar ou afastar a visualização, e ele é dado em percentual. Então nós podemos escolher como opções para alteração do Zoom, deixar a página inteira, ele altera o percentual para deixar a página inteira, vamos observar aqui, escolhi página inteira, ficou então várias páginas, mas todas elas aparecendo de forma inteira, não só uma parte dessa página. Novamente eu vou clicar no menu Exibir, Zoom, e agora nós vamos escolher, sempre ampliando para você enxergar que eu cliquei de fato aí no menu Exibir na opção Zoom, e agora nós vamos escolher Largura da Página. Essa opção Largura da Página ajusta o Zoom para que mostre a página no máximo da sua largura de ocupação em relação à janela. Ele altera o percentual do Zoom em relação a isso. Novamente vou clicar no menu Exibir, Zoom, como sempre ampliando para você enxergar melhor aí na tela, e agora você vai observar que nós temos Zoom Ideal, onde ele altera o percentual de Zoom para deixar uma visualização ideal para aquele tamanho da janela, e alguns valores em percentual pré-definido, como 50%, 75%, 100%, 150% ou 200%. Nós também podemos clicar agora em Zoom, propriamente dito, para ele exibir a caixa de diálogo Zoom e visualização do layout que está aparecendo aí na tua tela. Aqui nós podemos ajustar o valor do Zoom, inclusive clicando na opção Variável e definindo qual é o percentual de Zoom. Por exemplo, eu vou escolher 20, de 20%, e agora ele deixou o Zoom bem afastado, mostrando várias páginas simultaneamente. Vamos novamente fazer, observa lá, o Zoom de 20%, bem afastado, eu consigo enxergar as várias páginas do meu documento. Vamos clicar novamente na opção Zoom, e vamos escolher agora o Zoom com outro valor. Em vez de 20%, agora eu vou exagerar. Eu vou colocar o Zoom variável de 600%, e agora vamos confirmar e ver como é que fica. Percebe? Ficou super aproximado o texto desse documento. Então, o Zoom é dado em percentual, e tu pode aproximar ou afastar a visualização. Uma outra forma de alterar o Zoom, que não só o menu Exibir, é o usuário clicar na barra de status, que é a barra mais inferior da janela do nosso LibreOffice. Observa aqui, vou te mostrar. A barra de status é essa janela mais inferior do nosso LibreOffice, e aqui tu vai encontrar o valor do Zoom também. Observa lá comigo, aparece a descrição 600%, que é o Zoom máximo, e eu poderia clicar aqui e arrastar para ir até o Zoom mínimo do LibreOffice, que é de 20%. Então, eu posso ir clicando para deixar o menor Zoom que tem, é 20% em relação ao nosso LibreOffice Writer, como tu enxerga aí na imagem. Então, o Zoom, tu pode alterar também pela barra de status, que é essa barra que aparece na parte inferior do nosso LibreOffice Writer, certo? Zoom, então, pode ser dado de 20% até 600% no LibreOffice Writer. O mínimo é 20%, o máximo é 600%, afastando ou aproximando o valor dado em percentual. Outra forma de fazer o Zoom, como eu te mostrei, ou pela barra de status, ou pelo menu Exibir, escolhendo as opções sobre o Zoom que nós temos aí no menu do LibreOffice Writer, certo, pessoal? Era isso que tínhamos sobre o Zoom, para aproximar ou afastar a visualização. Até o próximo vídeo, bons estudos!